Aquele livro do Rabino Entelmann, chamado To Eliminate the Opiate, em dois volumes, ele explica como isso começou, com o judaísmo. Ou seja, depois da Revolução Francesa, os evolucionários entenderam que não era inteligente mais você confrontar diretamente a religião. Você precisaria criar uma versão da religião sem anticorpos, em que ela fosse, digamos assim, facilmente tradutora dos anseios revolucionários. Então, o Rabino Entelmann, nesse livro, mostra como que eles criaram a exegese crítica da Torá, justamente como uma forma de desconstruir a fé israelita na sua base mais sagrada, que é a Torá. Depois disso, acabou, digamos assim, através da teologia protestante liberal, no século XIX, se infiltrando também na igreja católica. E produzindo aquilo que São Pio X perseguiu como movimento modernista, como a seita modernista. E essa seita modernista, que, na verdade, partia dessa exegese crítica, ela foi censurada, foi perseguida, foi até punida. Os membros, onde eles apareciam, eram realmente punidos pelo Papa, mas depois acabou se desenvolvendo o que nós chamamos de novela teologia, a nova teologia. A nova teologia incorpora, digamos assim, elementos da filosofia moderna no interior do discurso teológico, com a pretensão de tornar o discurso teológico mais aceito... Mais soft. Mais soft, mas aceito no debate intelectual predominante, naquela época. E daí surgiram outras teologias que decorreram da chamada novela teologia. Ou seja, o processo de rendição intelectual, ele foi muito articulado e levou muito tempo para ser feito. De tal modo que hoje nós temos, sinceramente, uma parte dos teólogos, uma parte da igreja, que realmente entende que você tem que assimilar toda a chamada ética contemporânea no interior do cristianismo. Então, por exemplo, os discursos feministas, os discursos... Identitários, assim. Identitários, em geral, etc. Eles precisam ser assimilados e a própria teologia precisa ser traduzida naquele dialeto ideológico. Mas esse tipo de defeito imunológico foi construído muito pacientemente ao longo de gerações. Que são discursos revolucionários, né? Eu queria entender, porque a gente está aqui na pauta para falar também da teologia da libertação. Você falou que são vários tipos de teologias. Mas essa teologia da libertação é a mais famosa, porque eu sempre ouvi falar mais dela. Então, o que é, de fato, essa teologia da libertação? Parece que é bem forte no Brasil também, né? Então seria legal. É, é. A teologia da libertação, o que é? A gente, é até difícil explicar sem, digamos assim, fazer um gancho histórico. A novela Teologia, ela foi sintetizada por um teólogo chamado Karraner, que era heideggeriano e que, digamos assim, incorporou a metafísica do Heidegger como pressuposto da teologia dele. Vocês sabem que o Heidegger fez uma síntese entre o ser e o tempo, mostrando que o ser é uma categoria dinâmica. Bom, o Karraner, no fundo, mostra como o ser divino está se revelando no devir histórico, naquilo que vai acontecendo. Bom, o Karraner foi muito bem sucedido naquilo que ele, de fato, foi o teólogo mais influente do século XX, não tenho dúvida disso. Mas um dos alunos dele, que era o Johann Baptist Metz, rompeu com ele justamente porque ele dizia que o Karraner era muito teórico, ele não ia para a praxis. Então, o Metz criou a chamada teologia política. O Metz era amigo, por exemplo, do Walter Benjamin, da escola de Frankfurt. E, justamente, a teologia política do Metz é, por assim dizer, é a base, é a essência da teologia da libertação. A teologia da libertação não é uma invenção autoral. Ela, realmente, assimilou Ranner e Metz, aplicando-a na América Latina. E a aplicação disso se deu através de dois livros, fundamentalmente. O livro do Gustavo Gutiérrez, chamado Teologia della Liberazione. E um outro livro menos conhecido, mas que eu considero até mais importante do que o do Gustavo Gutiérrez, que é o Teologia della Praxis della Liberazione, do Hugo Asman, que era brasileiro, mas o livro foi escrito em espanhol e nunca foi traduzido em português, curiosamente. Mas é um livro muito interessante esse. E, desculpe, assim, ficar falando, parece uma rola. Não, 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 não. Mas é que... Eu imagino que o pessoal tá adorando, pô. O pessoal de casa deve estar partindo aí no chão. Pois é. O que acontece? Se você pegar o livro do Gutiérrez, ele tem duas partes que me parecem as principais. Na primeira, ele define a tarefa da teologia. Ele diz, olha, a teologia tem uma história, uma primeira fase, que é a fase sapiencial, que é a fase dos santos padres. Uma segunda fase, que é a fase sistemática. Que é a dos doutores eclesiásticos. E a terceira fase, que ele está inaugurando. Que é a da teologia crítica. Então, o nome Teologia da Libertação, na verdade, é um nome comercial. Por assim dizer, né? Ela, na verdade, é uma teologia crítica. Então, ele redefine a tarefa da teologia como a de ser crítica dos seus próprios fundamentos. É legal que o próprio nome, né? Esse lance da terminologia é interessante, né? Da própria etimologia dos termos, né? Porque teologia crítica já remete a algo totalmente revolucionário, né? Sim. É. A teoria crítica do Horkheimer, né? Então, vocês vejam. Ele diz que a teologia tem como tarefa redefinir criticamente as suas fontes. Isso é um absurdo. Por quê? Porque quais são as fontes da teologia? A sagrada escritura, a tradição e o magistério. Então, se a teologia vai rediscutir criticamente as suas fontes com base nos condicionamentos históricos, políticos, econômicos, de lutas de classes, etc. Então, você relativizou a teologia assumindo uma metanarrativa que faz com que todos os dados, inclusive a sagrada escritura, seja interpretada em função da luta de classes e assim por diante. E a segunda parte do livro do Gutierrez, ele mostra no fundo qual que é a finalidade da teologia da libertação. Ele diz que a história da igreja teve três fases. A primeira fase é a do agostinianismo político, em que você tem cidade de Deus e cidade dos homens. A segunda fase é a que ele diz em que, depois da Revolução, a igreja quis criar uma espécie de sociedade inspirada nos valores cristãos. Um mundo secular mais, digamos assim, cristianamente inspirado. E a terceira fase, que é a que ele vem implementar, é no qual a igreja vai se redefinir a partir do mundo. Não é mais ela que vai redefinir o mundo, não é ela que mais vai tentar ensinar o mundo, mas ela vai aprender do mundo. Ela vai, digamos assim, acolher os valores do mundo dentro dela. Então, esses dois elementos são chaves para entender a teologia da libertação. Porque as pessoas, por exemplo, falam assim, que a teologia da libertação, ela é uma síntese entre marxismo e teologia. Não é bem isso. É um novo modo de pensar a teologia mesmo, de modo crítico, em relação às suas fontes, porque enxerga que todo discurso que não for, digamos assim, depurado por uma análise econômica, social, dos interesses de classe, etc. É ingênuo. Então, ela precisa ser crítica da sua própria base, do seu próprio fundamento, mas com qual finalidade? De não ser mais a igreja, digamos assim, um princípio antagônico ou mesmo distinto do mundo. Mas para que ela se dissolva no mundo, incorporando tudo aquilo que a história, como tal, vai trazendo como novidade, uma perspectiva intrinsecamente progressista, porque, na verdade, remetemos ao runner, Deus se revela aí na história profana.